O Secretário de Estado da Agricultura, Luís Vieira, inaugurou as obras de requalificação dos antigos escritórios e oficinas do Instituto do Vinho e da Vinha e analteceu o papel da Câmara Municipal de Almeirim na recuperação do espaço. Mostraram que é possível o poder local, por vezes, de uma forma descentralizada, dar utilidade a muito património e muitas instalações que por esse território temos, por vezes, não são devidamente valorizadas e utilizadas. Eu penso que são iniciativas como esta que fazem a valorização desse mesmo património. Aliás, também tive a oportunidade de dizer que o Governo está apostado numa verdadeira reforma estrutural que se chama descentralização. E a descentralização é isso. Isto é um bom exemplo como é que é possível transferir competências e património da administração central para a administração local porque, no fundo, é um poder de proximidade. É aquele que, efetivamente, é aquele poder que está mais próximo dos cidadãos e que valoriza, por vezes, muito melhor as oportunidades dos vários atores que existem, portanto, neste território. E é este caminho que estamos a percorrer com essa descentralização e espero que este exemplo frutifique noutros internos futuros. A Câmara Municipal de Almeirim pagou perto de 63.500 euros num espaço que inicialmente iria receber a CVR Tejo e as sedes dos ranchos de Almeirim e do Arfeão. O edifício é um local de promoção dos produtos onde fica sediado a CVR Tejo, a Conferaria Enófila Nossa Senhora do Tejo e a Rota dos Vinhos do Tejo. A CVR, que acabou por crescer bastante, por precisar ainda de mais espaço e, então, surgiu esta oportunidade de ter aqui um local de venda, um local de promoção dos nossos produtos. Com isso, requalificar também este edifício e colocar aqui todas estas entidades ligadas ao setor regional, não só a CVR, com a Conferaria Enófila, com a Rota dos Vinhos e, portanto, com isso, criar as condições para que todo o setor do vinho da região do Tejo aqui fique centralizada e, a partir daqui, possa desenvolver o seu trabalho. Tem sido excelente na valorização deste produto tão importante para o nosso concelho. O edifício foi recuperado em 2014, depois de estar até aí abandonado e sem uso. À margem da inauguração, foi revelado que as exportações de vinho cresceram 7% no início do ano e foi também mostrada uma apresentação das obras a fazer no outro edifício do Instituto da Vinha e do Vinho.